Virei um corvo no GTA e resolvi aprontar com os web-jogadores. Pra isso, eu virei um corvo ladrão. E aí, o que será que eles acharam disso? Vamos ver se vai dar certo eu roubar de corvo, mano. Uh, deu certo. Oh, meu Deus do céu! O corvo tá roubando, é o corvo. Quem me chamar de corno aí nos comentários, ó, vou cair no soco com você que fica me chamando de corna, viu? Olha a polícia vindo, meu Deus. Meu Deus, por que tanta viatura desse jeito, rapaz? Ixi. Ixi. Por que tanta viatura desse jeito? Ô, Chico, o que que era? Tô escutando. O que que foi isso? Pega em volta, pega em volta, pega em volta. Ah! Vê se ele não tá ali na lata de lixo ali, mano. Mano, eles não entendem nada. Ah! Ah! Caralho. Ah! Vê se não tá na lata de lixo aí, mano. Ah! Olha nas escadas aqui de frente. Pera que eles não tão me vendo, eu vou sair de frente. Não, não é, 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 não é. Essa porra aqui, velho, é isso. Que que é isso aqui? Olha, um corvo aqui, rapazão. Pata sua mãe! Ah! Ah, aí, eu cheio! Tá de tiração. Oxi, você é uma coruja? Ah! É, não. Coruja é tua tia! Olha lá, isso fala. Oxi, como assim, mano? Fala! Fala! Adotou do Liro, é, vocês estão ouvindo o espaço? Fala, que boa! Não quero é o... Oxi! Me solte, me solte! Aí, gente, o pato me pegou. Necessito de UQR aqui no ar. Gente, necessito de UQR aqui no ar. Ah! Não vou, não vai voltar Ai, Pato, faz isso não Eu tenho família Pato não É o que, então? É corda RR, falou que é um coro, não falou que é um pato, não A corda é você Eu sou de ela Eu acho que nunca mais vão achar a Miglis A Miglis, você tá morta, Miglis O policial está morta Aqui é a RR dela, apareceu nunca Coitadinha